Tudo bem, gente? Aqui é o Aragem, a canção que tá nesse disco novo. Há um mar que atravessa ela, um mar Há um mar que arde dentro dela um sol Há um sol que dentro dela aquece Há um sol Há meu barco em mar, aberto nela um mar Beira, beira, sol, a sol eu sei Tudo deu no mar Dentro dela todo o mar me fez Alguém que nunca mais quer voltar Alguém que nunca mais quer voltar Alguém que nunca mais quer voltar